Dia Internacional da Mulher Que mulher é essa que tem um dia pra ser homenageada? O que que a mulher fez pra ganhar um dia só dela? E por que não existe um dia do homem? Agora as mulheres querem dominar o mundo Eu prefejo Se tu é nojento e fez uma dessas perguntas Vem cá que a tia vai te explicar 3 em cada 4 mulheres do mundo sofre violência sexual E 2 em cada 4 sofrem essa violência dentro de casa Mas não é por isso que existe o Dia Internacional da Mulher 7 mulheres morrem por hora no mundo Vítimas de feminicídio Mas não é por esse motivo que existe o Dia da Mulher Um estudo feito pelo IBGE Garante que as mulheres são mais destruídas que os homens E tem mais acesso à universidade Mesmo assim são minoria no mercado de trabalho Que exige essa qualificação E quando assumem um cargo ganham até 40% menos que os homens Mas não é por isso que existe o Dia Internacional da Mulher O Dia Internacional da Mulher existe Porque nós somos mais fortes Mais sensíveis Mais guerreiras E muito mais dedicadas do que qualquer outro ser humano no mundo O Dia da Mulher existe porque somos filha Somos mãe Somos avó E muitas vezes somos o chefe da família Substituindo a figura paterna O Dia Internacional da Mulher existe porque suportamos as dores Que até mesmo o ser mais forte não suportaria O Dia Internacional da Mulher existe porque somos mulheres Feliz Dia Internacional da Mulher O Dia Internacional da Mulher O Dia Internacional da Mulher O Dia Internacional da Mulher